Olá meninas, olá meninas! Mais um videozinho do LIMA SCUBIARN! Como vocês estão? Estão bem? Estão ótimo? Eu estou muito bem hoje, nossa senhora! Ganhei na Mega Sena, né? Porra, brincadeirinha! Se tivesse ganhado na Mega Sena, velho! Trocava tudo em dólar de sumir do Brasil! Ah, moleque! Ó o motor boy, velho! Caxia Turbão! Ai, ai! Que sinceridade, velho! Tem coisa que a gente assiste na web aí Que nos traz felicidade, sabia? Carai, passei em 57! Nos traz felicidade, nos traz mesmo! Uma zoeira, uma brincadeira! Nossa, velho! Vocês imaginam como nos traz felicidade! Eu sinto, velho! Eu sinto, velho! Eu sinto, velho! Eu sinto canais de... Com algo diferente! Porra! Eu sinto, velho! Eu sinto, velho! Não faz felicidade! Pra caralho! É diferente você ver uma coisa virada só na mesma mesmice, porra, só acelerar, só cortar de giro, só acelerar, só acelerar, só acelerar, às vezes a gente tem que buscar uma alegria, uma diferença, busca a diferença, né, buscar a diferença, não é só ver uma moto, não é só por causa do barulho da moto, mas você tem que buscar a diferença, você é diferente, todos são diferentes, cada um é diferente, então a gente tem que buscar a diferença e buscar algo a mais, não ficar a mesma coisa, Tiger, como que você sai com a Tiger, só para eu falar as coisinhas traseiras do Tiger, Tiger, beleza? Beleza! Falou? Faça uma coisa diferente, dá um sorriso, né, velho? Faça bagulho roncar, faça o negócio ficar feliz, né, então a gente tem que ser diferente, se vê errado! Podia ter feito essa manobrinha e bater marcha. Durma no ponto, Zé! O sol não traz, o sol, o sol em cima traz felicidade para a gente, você sabia que um tempo nublado causa a tristeza para uma pessoa? Ah, velho, o sol traz felicidade, traz alegria para todo mundo. Eu me sinto diferente quando tem sol, fora o calor, né, o calor é fora, mas o sol, porra, o sol faz a nossa alegria. Os caibos, alegria. Hoje eu tô doido, velho, junto com vocês, tô malucão hoje. Ali eu sei que é funila, cuidado! Ali tem caixinha turbopada aí vendendo o Sire Cycle! É isso aí, galerinha! Olha! Eita, morena, uma beiçuda! Vocês não viram ali? Uhu! A câmera não entrega isso! É isso aí, galerinha! Até o próximo vídeo e fui! Fui! Tchau, tchau!